Olá tudo bem meus amigos do YouTube bom dia boa tarde boa noite galera estamos aqui mais uma vez com esse vídeo hoje estamos aqui carregado estamos com pouco espaço mas queremos mostrar para vocês neste vídeo esta máquina veio para ser consertada mas antes de nós consertar ela vamos dar uma limpada na máquina que que vocês acham olha galera é tão fácil um paninho molhado bem limpinho olha aqui ó a máquina veio feia feia mesmo esta máquina não é tão feia assim pessoal essa máquina é uma máquina bonita é uma brastemp para começar brastemp eletrônica vamos dar uma passada de pano vamos deixar essa máquina bonitinha e aí sim vamos ver qual é o problema vamos consertar a lavadora primeira coisa que eu quero estar mostrando para vocês nesta máquina galera vocês estão vendo aí o que é a máquina precisa um pouco de carinho uma lavadora ela é uma parte muito importante de uma casa uma máquina de lavar gente muita gente não tem carinho por ela tudo bem tem pessoa que fala não eu eu compro estrago e vou fazer de novo e compro de novo mas não gente não é assim não as coisas precisam um pouco de amor um pouco de carinho veja que uma máquina dessa aqui olha ela tava tão horrível tão feia já tá ficando mais bonitinha e muitas vezes pessoal é a sujeira mas ser a pessoa que é dono da máquina nós não somos donos nós somos apenas técnicos consertamos transformamos uma máquina velha numa máquina nova máquina ruim uma máquina boa o nosso dever aqui é demonstrar o que precisa tá ensinar ajudar contribuir para que as pessoas não seja mais mandado pelos outros nem escravizado mas que amanhã depois cada um saiba consertar sua própria máquina cada um saiba consertar seu próprio liquidificador a batedeira de bolo o microondas o fone elétrico o aspirador a geladeira e o freezer e assim por diante galera o pessoal continuar se inscrever no canal e ajudando o canal aí se inscrever dando like compartilhar o canal vai crescer e a intenção é ensinar cada vez mais coisas cada vez mais coisas e futuramente fazer os cursos mais mais explicativos mais no passo a passo mais no detalhe porque se o canal crescer a gente vai poder mostrar melhor para vocês ensinando a galera e cada dia mais a ser mais brilhante né a consertar tudo porque é muito importante saber fazer a coisa mais triste é você às vezes às vezes às vezes eu sei existe casos que a pessoa não tem nem tempo para consertar porque tem serviço demais então quando tem serviço demais tem dinheiro também mas o duro é quando a pessoa não tem tempo para fazer e não tem dinheiro para mandar para pagar para quem fazer então é complicado olha aqui ó já deu uma outra cara né agora a gente passou esse plano bem passado agora esperar um pouquinho logo mais a sujeira vai estar mais macia mais solta vai desgordando né porque você é molendo molendo esfregando essa máquina aqui tava feia mas agora ficou bonita deu outra presença agora sim dá prazer da gente mexer na máquina nós vamos fazer o seguinte pessoal esta máquina vocês estão vendo aqui esse adesivo ele está furado aqui ó nós vamos tirar isso aqui vamos colocar um novo primeiro vamos achar um novo para colocar aqui no lugar desse olha aí pessoal temos alguns adesivos aqui vamos dar uma olhada vamos ver qual vai dar certinho para esta máquina este aqui aqui é da lavadora simples toque ele aparentemente ele dá certo porque os botõezinhos são na mesma linha e são mesma quantidade tá simples toque daria certo aqui nós já temos da lavadora advantec já não daria certo são três botões agora nós temos aqui uma lavadora alto aquecimento alto aquecimento quente fria parece que seria o dela é muito parecida lavadora eletrônica alto aquecimento muito parecido certo esse pode ser mas nós temos muitos outros muitos outros aqui ó bonito mesmo muito bonitos temos muitos modelos né olha aí pessoal esse aqui é lavadora inteligente outro aqui lavadora tira manchas e alguns alguns são em linha os botões e alguns no caso da tira mancha né é diferente esse aqui lavador alto aquecimento aquela lá é lavadora eletrônica vamos ver se nós temos igualzinho da eletrônica não sei se vai ter mas tem inteligente que dá certo a lavadora alto aquecimento não tem nenhum com a frase eletrônica não tem nenhum com a frase lavadora eletrônica achei muitos tipos mas eletrônica não já que eu não encontrei nenhum com a frase eletrônica vamos vamos colocar um bem bonito ali poderia ser esse aqui pessoal simples toque vamos ver se botão é igual mesmo se é mesmo tamanho tudo mesmo tamanho dá tudo certo beleza então vamos colocar esse aí olha aqui galera quero explicar para vocês que muitas vezes tem um aqui atrás tem um em cima tem um adesivo também tá vamos tirar aqui ó lindo né tira o adesivo zinho a película e embaixo tem outro adesivo aqui embaixo esse aqui você tira tem cola tá se ficar velho e não tiver mais cola você pode tirar o papel aqui de baixo e colocar um pouquinho de super bonde em volta aqui ó ou ali na máquina mesmo e colar em cima encostar e pronto já era fica bom então vamos tirar esse aqui está feio o buraco passa o dedo aqui ó atravessa o dedo então esse que já era foi então agora pessoal vamos colocar esse aqui ó aqui ficou uns pedacinho de plástico e isso não tem nada a ver não interfere na nossa no nosso trabalho então tá deixando ficou simplesmente a cola né vamos tirar o papel do adesivo olha aí ficou tudo novinho e olha em cima que lindo tá vocês que viram a cara da máquina olha agora vamos ver se os buraquinhos dá tudo certo vou colocar na tomada para nós ver poder ver luzinhas né colocando a tomada a gente enxerga os ledzinhos olha aí ficou ligadinho é bom para a gente poder ver se enxerga todas as luzinhas agora eu vou levantar ele um pouquinho ó e vamos colocar bem certinho com a luzinha acesa pronto galera nem parece mais aquela máquina olha aí para aquela máquina que tava tão feinha olha que coisa linda que diferença né a pessoa fica feliz demais quando vê a máquina estiver em casa desse jeito gente eu quero explicar para vocês uma coisa pequeno detalhe aqui tem gente que fala quando esse adesivo tá quebrado como está esse aqui ó olha aqui tem gente que fala que tem que trocar o painel gente isso não é painel não tá não confunda essas coisas painel tem alguém que fala painel alguém fala membrana alguém fala película tá alguém fala adesivo esquece tudo tá quando a máquina está estragada é uma coisa agora quando só tem que trocar isso aqui isso aqui se chama membrana painel película adesivo só que tem gente que fala painel para placa eletrônica que está aqui embaixo não tem nada a ver isso aqui essa película essa membrana esse adesivo não tem nada a ver com placa eletrônica placa eletrônica que tá aqui embaixo é caro e é importante gente agora esse adesivo só custa então em alguns lugares você consegue comprar ele aí por 12 15 a 22 reais 15 a 22 reais então é uma coisa barata só tem gente que cobra um absurdo fala que é 350 reais 400 reais trocar isso aqui não é gente tá a placa embaixo é mais caro tá cada um tem um preço eu não sei quanto pessoal cobra por aí mas eu aqui cobre em torno de 250 trocar placa tudo bem mas cada técnico tem um preço né cada lugar cada região depende do custo né porque às vezes a pessoa vai comprar no lugar que também é caro aí não tem como ele fazer barato tudo bem então pessoal nessa máquina por enquanto é só isso não temos nada para fazer nesse vídeo em um próximo vídeo vamos mostrar para vocês o funcionamento do motor dela o que está acontecendo com ela ela não está funcionando 100% certo nós vamos estar num próximo vídeo que essa máquina realmente tem defeitos mas esses defeitos nós vamos consertar e vamos mostrar no vídeo seguinte então uma coisa que eu quero explicar para vocês vocês viram que essas membranas não são tão caras sim pessoal não é tão caro assim certo se na tua região não tem se você está em contato comigo eu mando para qualquer lugar do Brasil por um preço espetacular tudo bem se alguém precisar pode ser dessas Brastemp da Consul Electrolux qualquer uma tudo bem pessoal então se vocês precisar não tiver aí na tua região entre em contato comigo e passa toda série bem certinho modelo certinho que a gente envia daqui para qualquer lugar do Brasil por um preço acessível tudo bem e se alguém interessar em fazer um curso online aprender conosco a consertar tudo entre em contato conosco tá bom pessoal eu falo consertar tudo mas não é exatamente tudo né é toda a área de refrigeração da linha branca né é máquina lavar geladeira frio centrífuga microondas forno elétrico aspirador panelas elétricas uma série de coisas aí tudo bem então muito obrigado e até um próximo vídeo na sequência estarei falando com vocês em mais coisas mais detalhes e essa máquina ainda será feito mais um vídeo com ela porque ela vai vamos mostrar para vocês alguma parte de consertos que está precisando dela porque ela não está funcionando como eu falei 100% ok não está ok então a gente já mostrou alguma coisa mas vamos mostrar mais muito obrigado e até o próximo vídeo um abraço que Deus abençoe vocês sucesso aí galera compartilha com o povo aí o nosso vídeo tá ok então galera sinceramente eu estou feliz com vocês pelos milhares de inscritos né estamos perto perto de chegar a 50 mil não chegamos ainda mas eu creio que vamos chegar se Deus quiser e passar correndo dos 50 mil se você usar sua mão aí ó aonde diz a escrita inscrever-se né se inscrever no canal deixar seu like compartilhar eu agradeço de coração muito obrigado e que Deus recompense a vocês boa sorte o canal vai crescer graças a vocês obrigado vocês são importantes Deus abençoe E aí